Agora vamos falar de oportunidade para você que quer investir ou morar bem. Que tal um apartamento maravilhoso na praia? É claro que estou falando da RS Câmer, nossa parceira aqui no programa Mais Casa. Então vamos às dicas com um ratinho para você. São muitas as coisas que podemos investir ao longo da vida. Alguns preferem investir em rentabilidade, assim podem colher os frutos das suas escolhas no futuro. Outros escolhem investir em conforto, vivendo com qualidade de vida, com tranquilidade, estando perto de tudo aquilo que sempre sonhava. E também existem as pessoas como nós que decidem investir em tudo isso ao mesmo tempo. A RS Câmer, um investimento para toda a vida. E mais informações vocês obtêm no site arscamer.com com detalhes sobre os empreendimentos da construtora no litoral catarinense. mais imagens e informações para você adquirir o seu apartamento na praia. A RS Câmer, um investimento para toda a vida.